Música O próximo combate de Boa Itália é agora na categoria até 71 quilos Convidamos para comparecer ao octógono do Correia Azul Ele representa Joker Team e Matheus Curió Música Trocou de câmera, tem que colocar o cabo Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não é de remunerar só pra te fazer o jeito, te escarar nosso conteúdo, Vai no Brasil, vai no Brasil, vai no Brasil, vou ficar, Que tão velhas que tá de nada, E tá certo, eu já sou pelo que não está fazendo, Vai no Brasil, vai no Brasil, vai no Brasil, Vai pro Brasil, vai no 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 Brasil, Vamo com o Brasil, e mês Меня, Mas nos vemos em Assis, E a gente tem um parênteses, E eu te vi, eu te vejo, Como é que vamos lembrar dos meses, O que é isso? Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! 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 ties Lindo Carnes Assim É boa É forte Isso Bailar Mas era seguro É mais fácil Um segundo Trinta Isso Bora Bailar Des É isso aí, é isso aí! É isso aí, é isso aí! É isso aí, é isso aí! É isso aí, é isso aí!